Fala rapaziada, trazendo pra vocês aí um recadinho bem rápido antes do nosso vídeo Se você tá procurando aí um upgrade de conta pra PC ou uma com mod menu Procure nosso parceiro Fringus, o novo parceiro do canal aí no Discord Os links vão estar aí no comentário fixado no topo ou na descrição do nosso vídeo, beleza? Também tem aí o link do site dos caras que são bons pra caramba Pode contar com ele 100%, tá? O maior desenvolvedor BR de upgrade de conta pra PC pra vocês Vocês estão vendo aí na tela, beleza? É isso aí Vambora pro vídeo, mano, vai pros caras lá Fala cambada do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Father Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online Rapaziada, trazendo pra vocês aí o glitch pra você poder transformar o seu com, o seu centro de operação móvel Moded, tá? Seu centro de operação móvel, moded Então vejam aqui que esse meu não tem tonagem nenhuma, glitch totalmente solo A gente vai passar a tonagem do antiaéreo, tá? Pra esse glitch você já precisa ter o seu antiaéreo moded, tá? O glitch ele é muito fácil, o antiaéreo moded dá pra você tá pegando aí hoje, agora em setembro de 2019 Tá rolando o glitch de doar carro pro amigo, tá? Eu vou deixar no canal aí um outro vídeo, se tiver funcionando ainda De como você colocar esse centro de operação móvel aqui Mas o glitch é pra passar a tonagem dele pro caminhão, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo, pedir que vocês deixem seu like no vídeo, que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, já se inscreve aí E ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí o canal Father Game Na descrição do nosso vídeo você encontra vários links de ajuda pra iniciantes do GTA Online E no comentário fixado no topo, dois grupos de Whatsapp Um do canal Father Game e um de troca de veículos moded Então vamos parar de enrolar e vambora pro vídeo Estamos de volta aqui ao glitch passando a tonagem do seu antiaéreo moded Para o seu com, né? Solo Para esse glitch você precisa ter aí o... O... O seu antiaéreo moded, beleza? Para poder passar pro seu com, tá? O que a gente vai fazer aqui, galera? Eu já tenho o meu antiaéreo moded, tá? Vou deixar no canal aí o vídeo de como você pegar o antiaéreo moded E colocar ele aqui dentro do seu bunker E ele, eu vou passar a tonagem dele pro meu caminhão, tá? A gente precisa ter um amigo que a gente tenha certeza que está em uma sessão pública Pra gente seguir ele, tá? O glitch eu tô numa sessão de convite Tô com a minha restauração aqui no bunker Esse glitch ele é totalmente sólido, beleza? Então eu vou chegar aqui na oficina, ó Esse glitch ele é muito fácil, mano, ó Eu vou vir aqui em personalizar a cabine E vou vir em pinturas Aí eu vou aqui, ó Na cor clássica E vou escolher uma cor Vou pôr aqui a grafite, tá? Eu vou ter que repetir essa cor em todos os processos Como esse meu com é o maior Então aqui eu não tenho cor secundária, tá? Só tenho cor primária Então agora eu vou aqui pro trailer No trailer eu vou colocar a pintura, ó Cor primária, clássico Aí eu vou escolher aqui o grafite Volto, vou na cor secundária Escolho aqui o clássico E vou escolher o grafite, tá? Tem que ser a mesma cor em todos que a gente fizer aqui Eu vou voltar aqui, ó E eu vou vir aqui no reboque antiaéreo Vou vir aqui em armas, beleza? E aí aqui, ó Eu vou selecionar uma dessas compras aqui, ó No caso aqui Essa aqui, essa última aqui, ó De 155 mil E aí eu vou ficar clicando aqui, ó Umas 15 vezes, tá? Umas 15 vezes eu vou clicar aqui, ó Tá vendo? Tô clicando em um e no outro Umas 15 vezes Depois eu vou deixar o original que estava, tá? Eu vou fazendo isso aqui, ó Tô clicando aqui umas 15 vezes, ó Beleza Beleza, tá bom Agora eu volto Volto E eu tenho que ficar nessa tela, tá galera? Não posso sair dessa tela Vou apertar meu botão options Vou vir aqui em amigos, ó Aí eu vou seguir o amigo que esteja aí em uma sessão pública, tá? Então eu já sei que esse meu amigo aqui, ó Ele tá numa sessão pública Eu vou colocar aqui em juntar-se ao jogo, beleza? Vamos esperar aqui solicitando informações Uma dica que eu dou aqui pra vocês Então eu já tenho um amigo aqui A gente já vai tá descendo aqui Pro nosso bunker Restauração do bunker, né? E vamos ver se já deu certo, tá? Se deu certo O nosso com agora Ele já vai estar com a tunagem móvel Do nosso centro de operação móvel, tá? Eu costumo fazer algum tipo de alteração no com Depois que dá certo Só pra garantir o salvamento, tá? Mas eu já ouvi comentários que não há necessidade, né? Olha lá, galera, ó Perfeito, ó Grit muito top Muito top Pegou a tonagem toda, beleza? Vocês viram lá no começo que o meu com Ele não era módulo E olha aí que beleza, galera Olha que top Que top, que top, que top, que top Beleza? Então aqui, galera Eu vou entrar aqui dentro do meu com agora E eu vou tá fazendo qualquer tipo de alteração nele aqui Só por garantia Como eu já disse pra vocês, tá? Eu vou fazer algum tipo de alteração aqui nele, ó É... Opa, tô viajando, ó Tem que ir lá no mecânico Eita, animal Vou fazer algum tipo de alteração nele aqui, ó Personalizar a cabine Vou vir aqui em freio Beleza, vou colocar aqui o outro Só isso, acabou, galera Você já tem o seu centro de alteração móvel Não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí o canal Fader Gamer Na descrição do nosso vídeo Tem vários links de ajuda pra iniciantes do GTA Online E no comentário fixado no topo Tem dois links de grupos de Whatsapp Um do canal Fader Gamer E outro de troca de veículos móveis, beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Fui Deixa seu like aí, mano Fader Gamer Fader Gamer Fader Gamer Amém. 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 Amém.